Pessoal, eu quero falar apenas uma coisa para vocês. O Paulinho Micharia é um amigo de há mais de 10 anos e não é uma promessa, é uma realidade. É um dos grandes humoristas deste país. De modo que, hoje em dia, qualquer brasileiro que quiser falar alguma coisa sobre humor, sobre arte popular, tem que citar o Paulinho Micharia. Um dos grandes humoristas, grandes promessas, que já não é mais promessa, repito, já é uma realidade. É o tipo de humor que o brasileiro prefere, é o tipo de humor popular mesmo. Porque hoje existem muitos humoristas, mas com esta particularidade, com esse dom de levar ao público o riso popular, que é o que mais agrada neste país, é o Paulinho Micharia. Quando alguém quiser escrever alguma coisa sobre humor popular, repito, basta dizer Paulinho Micharia. Não estou falando isso para agradá-lo, porque ele não precisa, eu estou aqui apenas espontaneamente dando o meu depoimento de coração. Assistam esse DVD que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigado. Obrigado.